Praça Miguel Ramos de Moura, número 184. Esse trecho aqui tem que ser cortado aqui, essas árvores, tem que ser feito a poda. Por quê? Porque aqui estamos sem iluminação aqui, tudo em várias árvores. Estamos perdendo a poda dessas árvores. Cidadão, depende de você mudar o cenário de onde você mora. Esse vídeo é um ofício. Pela proteção da fé, pela força da lei. Corta a poda, mano, poda a árvore. Estamos aqui na Praça Miguel Ramos de Moura, 38. Olha só essa iluminação e olha a árvore, tem que cortar essas árvores, tem que cortar os galhos, pra que a iluminação faça o seu propósito, iluminar a via. Esse vídeo é um ofício. Pela proteção da fé, pela força da lei. Hum... E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.